O meu oficial de Malicá, aonde eu não fui citado, que eles se reuniram, os vereadores dessa casa, o Frank Costa, Adelson e o vereador Elton, aonde que entrou o 002 pedindo que eu não fosse mais o presidente dessa casa, eu entrei em nomeação e procurar a justiça para saber o meu direito. Em base de documentos que prova terá eliminado o juiz, eu continuo sendo o presidente dessa casa e eles vão explicar a justiça e a justiça que vai averiguar se eu vou continuar ou não sendo o presidente dessa casa. Não é se eu unir três vereadores nessa casa, achar que eu tenho que perder minha cadeira porque eu ter saído de um partido para o outro. Eu acho que cada, qualquer um vereador dessa casa que tivesse sentado no meu lugar como presidente, tomaria a mesma decisão. Então a decisão que eu tomei foi procurar os meios legais, que se chama que é a justiça. Se for decidido que eu perca uma data de presidente dessa casa, quem tem que decidir é a justiça. E eu quero aqui agradecer ao vereador Robson pelas palavras que o senhor for nessa tribuna falar, vereador. Porque eu não fui comunicado, fui pego de surpresa às três e pouca da tarde, com protocolo, caçando eu da presidência. Eu acho que eu tinha que ter sido chamado em uma reunião, conforme o senhor mesmo, assim que eu assumi essa casa, pediu que formasse uma sala das comissões e imediatamente eu tomei as providências. Eu não fui chamado nessa sala para discutir aonde que o vereador alto falou para mim, Não, mas eu te liguei. Eu queria falar com esse exército. Você não podia sentir. Aí a gente se fala para o telefone, aí a gente se fala profissionalmente, dentro dessa casa. O telefone a gente não tem que combinar nada. Eu te liguei para te convidar. Não, o senhor falou para mim aqui, o senhor tinha me ligado. Ligar, o senhor me liga normal, conforme eu li para os vereadores. Ontem mesmo, liguei para o vereador Felipe Betempo, não consegui falar. Liguei para o vereador Robson, o vereador Robson até me respondeu. Você me ligou, ele viu a ligação depois. Agora, se essa casa tinha a sala das comissões, ali nós tínhamos que sentar. Vereador, o senhor errou aqui, o senhor está certo aqui, é aqui, é aqui. Vem que vai ser discutido isso. Noé o RCP, líder e plenário. Conforme o vereador Adelson, primeiro secretário dessa casa, abriu a boca e falou, Você não é presidente mais dessa casa? Nem aí você está sentado. Gente, eu sou ser humano, não sou cachorro. É por isso que a justiça está aí. Isso não existe. Eu quero pedir ao vereador Elton Ferreira, o vereador Frank Costa e o vereador Adelson, aqui na frente de todo esse povo, se eu errei vocês me perdoam. Sabe o que é de que é isso? Sabe o que é de que é isso? Sabe o que é de que é isso? Porque momento nenhum eu ia fazer uma traição dessa com vocês. Porque isso pra mim é uma traição. Sem vocês me comunicar sendo o presidente da casa, vocês tinham, está na lei, sim. Também está na lei que a gente trama. Portanto, o juiz tem o eliminado. Cabe vocês agora, é pra, justamente, conforme eu também vou entrar nessa casa, com outros pedidos, sobre documentação que chegou nesse meio também nessa casa, com a minha assessoria, essa semana. Aí vai ter muito mais explicação dessa casa. Eu, não havendo a ordem do dia dessa casa, vereadores, mas não queremos fazer o uso da palavra, eu vou deixar, encerrar a sessão, convidando a todos para quarta-feira, no horário de mental.